E aí confrade, tudo bem? Como é que você tá nesse sabadão de GP da França? Aqui em São Paulo, calorzão, sol, dia bonito, não sei como é que tá aí onde você tá, mas aqui tá bem legal, nem parece inverno, né? Bom, hoje vamos falar da classificação pro GP da França, uma classificação legal, emocionante, principalmente no Q3, mas antes disso eu queria agradecer muito vocês pela repercussão dos vídeos, pelos comentários muito legais, muito bondosos, né? A gente tenta fazer aqui um... o Autorreissim tá há 22 anos no ar, né? E a gente tenta fazer uma coisa pra quem gosta de corrida, quem gosta de F1, independentemente de torcer pro piloto A, B ou C, que lógico, todo mundo tem suas preferências, mas é voltado mais pra quem gosta mesmo de corrida, de automobilismo, né? Porque os pilotos são a coisa mais importante, mas eles passam, né? Eles passam, vem outros, tudo, então, quando a gente curte o esporte, a gente curte por mais tempo, curte com mais, sabe, com mais emoção, com mais raciocínio, né? É difícil misturar emoção com raciocínio, mas eu acho que isso que é legal e a gente tá vendo que tá dando muito certo, o pessoal que nos curte aí, que nos vê, parece que também pensa, a maioria também pensa assim. Então eu queria agradecer muito vocês. Bom, vamos começar pelo... Hoje vamos fazer diferente, vamos começar logo pelo grid, Porque daí a gente já vai falando de cada um e as nossas impressões sobre o que aconteceu hoje e o que pode acontecer amanhã na corrida, né? Então aí vocês estão vendo aí primeiro os três primeiros, o Leclerc, o Verstappen e o Pérez, o Pérez se recuperando bastante e vamos começar falando de trás pra frente, rápido, né? O mais importante mesmo são os dez primeiros. O Latifi, infelizmente no lugar dele, né? Ele comprou lugar cativo lá em último lugar. Depois Mick Schumacher, que depois de duas boas corridas agora não se achou. Depois daquele rodão, o carro também não ficou bom. A Rez não tem tantos recursos assim, mas o Mick Schumacher tá devendo um pouco. Depois nós temos o chinês, o Zhu, aí o Ídolo Stroll, que não foi muito bem também, décimo sétimo só. E o Gasly, mal o Gasly, mal, né? O Gasly, inclusive, deu entrevista aí, tava com a cara meio fechada, né? Não sei se tem alguma coisa ali que ele queria no carro, não fizeram. Ou se ele foi mal mesmo, porque o Gasly tá na posição errada. O Gasly geralmente tem que ir pro Q3, né? E décimo sexto não é uma posição boa pra ele. O Albon, outra boa classificação, né? Com o pior carro do grid. A diferença dele pro cooper de equipe Latifi, uma diferença não tão grande, mas é grande, 4 décimos, né? Na Fórmula 1, 4 décimos, que é um piscar de olhos, né? É uma diferença. Depois o Vettel, que tinha feito uns treinos melhores, começou melhor também na classificação, no fim acabou ficando 14º. Botas, Alfa Romeo, você vê que é Alfa Romeo caindo, né? Começou muito bem o ano e vai caindo, porque tem pouco investimento. Os técnicos não são os melhores, então o carro não vai evoluindo como os outros vão, então Alfa Romeo tá caindo mesmo, não tem jeito. Aí o Ocon, meio decepcionante, né? Na casa dele, na França, um décimo segundo só. E o Ocon, assim, definitivamente, é um piloto médio, né? Não é nada demais. Não dá pra entender porque que a Alpine fez um contrato de tão longo prazo com ele. Mas ali, não é um mau piloto, nada. Mas não é um piloto pra equipe grande, pra, sabe? Não é, não é. E depois o Ricardo continua no problema dele, né? Quer dizer, ele foi em décimo primeiro, não passou nem pro Q3, e nós vamos ver o companheiro de equipe dele, o Norris, o que fez, né? O Ricardo, eu não sei se vocês assistiram o nosso podcast, né? O grande problema do Ricardo é a entrada de curva, né? A freada. Esses pneus da Pirelli, e principalmente o carro da McLaren, isso é reforçado no carro da McLaren, nos outros nem tanto, mas também tem esse problema, você tem que frear o carro reto. Você não pode frear o carro esterçando o volante. Senão você perde, o pneu não tem aderência transversal, entendeu? Ele tem uma aderência quando ele está reto, né? Uma aderência vertical e uma aderência de lado, uma certa aderência de lado, não muita também, mas ele tem uma certa... Mas quando você está com o pneu nem assim, e nem assim, você está com o pneu assim, ele perde muita aderência. E o Ricardo insiste em começar a terminar a freada dele com o volante meio esterçado. Então, isso realmente está matando ele, ele não consegue fazer como tem que fazer, como faz o Norris, por exemplo. O Norris vem, o Norris trava no freio com o volante reto, ele esterce o volante e já dá no acelerador, entendeu? Então, o Ricardo instintivamente não consegue fazer isso em todas as curvas, em todas as voltas, que é uma coisa que é a consistência da F1 que é muito importante. Ele não consegue fazer isso, ele estava acostumado com os pneus anteriores da Pirelli, com carros anteriores que não precisavam fazer isso, nesse carro da Macra, ele não consegue se achar. Então, basicamente é isso que está acontecendo com o Ricardo. Bom, vamos para os 10 primeiros. Magnussen, com a Hess, bem, né, nem foi porque é 3, que vai largar em último o Magnussen, e o Sainz só foi, está em nono, ele só foi para dar vácuo para o Leclerc, porque o Sainz também cove ao P e vai largar em penúltimo. Então, o Magnussen vai largar em último e o Sainz vai largar em penúltimo. Então, toda essa galera que está atrás deles vão ganhar duas posições. Depois, o Tsunoda, muito melhor que o Gaslin, em oitavo lugar, né, vamos ver se o Tsunoda não faz nenhuma barbaridade na corrida, nunca dá para cravar que, né, Tsunoda vai bem porque, de repente, ele vai bem, ele é rápido, tudo, aí ele faz uma barbaridade. Aí, Alonso, em sétimo, Alonso sempre muito bem em classificação, né, o Alonso, ele força muito o pneu na classificação, ele força bastante o carro na classificação, mas na corrida ele não pode fazer isso, porque na corrida ele vai perdendo muito desempenho, né, o pneu não aguenta esse tipo de tocada do Alonso, porque uma tocada hoje, num carro de hoje, é uma tocada brutalhada, entendeu? e a Fórmula 1 exige uma tocada muito refinada, cada vez mais. Então, o Alonso ainda tem aquela tocada que era muito eficiente, né, Alonso, no começo dos anos, assim, no começo desse século, era o melhor piloto do mundo, né, então, desbancou o Schumacher, então, o Alonso, mas, hoje, para esses carros, com esses pneus, o Alonso também, ele precisa refinar um pouco melhor a tocada dele de corrida, senão, ele se complica. Aí, o Lucien, em sexto, o Lucien disse que errou a última volta no Q3 dele, que poderia ter sido o melhor, mas o Lucien está otimista para a corrida, ele disse que o carro da Mercedes para a corrida é melhor, é o único carro que tira a diferença para os líderes na corrida, então, ele tem, ele tem esperanças de ultrapassar logo o Norris e depois de brigar com o Hamilton para os dois chegarem no Pérez. O Norris, em quinto, um segundo mais rápido, basicamente, um segundo mais rápido do que o Ricardo, é uma diferença brutal, para dois carros iguais, tudo é brutal, não tem nenhuma explicação para isso, ainda mais que a não é clara, a gente sabe que os carros são iguais, então, é muito difícil. Aí, o Hamilton, ficou oito décimos atrás, ele ficou satisfeito com a volta do Q3 dele, falou que foi o máximo que deu para fazer, mas a diferença é muito grande ainda, oito décimos é muito grande. Aí, o Pérez, em terceiro, quatro décimos na frente do Hamilton e atrás do Leclerc, depois, depois, o Verstappen e daí, o Leclerc, o Verstappen, três décimos atrás do Leclerc. Amanhã, o que que eu acho que o Leclerc precisa fazer para tentar ganhar essa coisa? Primeiro, ele precisa largar bem, né? Ele precisa largar bem para não perder a posição para o Verstappen na primeira volta. Aí, o Leclerc, por ele por ele estar com muito downforce, né? Está com mais downforce do que o Verstappen. E ele está com a UP assim, quase no limite. Eles tiraram um pouquinho de ontem para hoje, deu para ver isso pela telemetria e pelo GPS. Quando eu falo isso não é um achismo meu, né? A gente tem dados, a gente estuda os dados para falar as coisas para vocês, para não falar absurdo. Então, a gente estuda os dados. hoje, por incrível que pareça, a Ferrari só usou o potencial máximo na última tentativa do Q3. Antes disso, não usou. Para vocês terem uma ideia, o Sainz usou uma vez só e eu acho que foi no Q2, se não me engano. Agora, me voou um pouco. Então, o Leclerc, amanhã, ele tem que tentar nas primeiras três voltas tirar aquele um segundo, né? Largar melhor que o Vespa, tirar aquele um segundo dele para ficar livre da zona de DRS, mas não deve abrir muito. O Leclerc, eu acho que ele deve abrir no máximo uns três segundos, três, três segundos e meia, quatro, porque ele não pode forçar muito os pneus, né? E nem ao pé. Porque ele tem que guardar isso. Não adianta ele querer abrir dez segundos, porque se ele chegar no final da corrida, um minuto na frente do Verstappen, ou três segundos na frente do Verstappen, ele ganha a corrida e ganha os 25 pontos. Então, ele tem que ser inteligente amanhã, ele tem que guiar com a cabeça, não só com os pés e com as mãos, né? Mantenha o Verstappen perto. Por que eu falo três a quatro segundos? Porque é uma distância do undercut, por exemplo. Quatro segundos, você está praticamente livre do undercut. undercut é quando o cara de trás para antes de você pôr um pneu mais novo e ele volta muito mais rápido que você para a pista, né? Então, aí você tem que parar na volta seguinte, mas para o cara não tirar três segundos, que é possível tirar três segundos numa volta com o pneu novo, o Leclerc se ele ficar de três a quatro segundos ele evita esse undercut. Tem que ver se ele vai conseguir, né? Porque não é fácil abrir do Vespa. O Vespa tem muita reta. Por que o Vespa tem muita reta? Porque ele tem menos downforce, né? Além da UP, da Honda estar muito bem, parou de quebrar, quebrou um pouco no começo do ano, depois parou, o Vespa tem menos downforce, tanto o dianteiro quanto o traseiro. E essa pista, ela prejudica mais os pneus dianteiros do que os traseiros, né? Porque ela só tem uma curva, que é a última curva, a curva 15, onde você precisa de muita tração e ali prejudica um pouco os pneus traseiros. Mas o resto das curvas prejudica muito mais os dianteiros, né? Então, ele tem que segurar a onda e o Leclerc e o Verstappen, como está com menos downforce, ele vai forçar mais os pneus do que o, teoricamente, do que o Leclerc. Então, se o Leclerc mantém uma distância que o Verstappen acha que dá para buscar, o Verstappen força mais, entendeu? Por isso que eu acho que o Leclerc tem que usar a cabeça, não adianta ele querer abrir 10 segundos, ele pode até conseguir, mas ele vai arriscar demais a OP dele e muitos pneus também. Então, eu acho que essa tem que ser a tática para o Leclerc tentar ganhar a corrida. e a tática do Vespa é não cair, talvez, numa armadilha que o Leclerc esteja armando para ele, né? Acho que o Vespa tem que ficar um pouco longe dele, esses 3 segundos, e se por acaso ele ver que dá para atacar, ele tem que atacar de uma vez e ser incisivo, coisa que ele é também. Então, é isso, né? O Hamilton e o Russell, eles têm esperanças de conseguir atacar o Pérez para conseguir um pódio. Não sei se eles vão conseguir isso, porque o Pérez é um bom economizador de pneu também, né? Então, a Mercedes é muito boa de pneu durante a corrida, porque a Mercedes demora para aquecer o pneu, né? Ela demora para colocar o pneu na janela certa. Então, vocês vão ver que no começo da corrida, os caras vão abrir um pouco do... os três primeiros vão abrir um pouco do Hamilton, a não ser que o Hamilton largue melhor, consiga passar o Pérez, sei lá. E o Norris pode até abrir um pouquinho do Russell. Mas, conforme as voltas vão indo, aí o pneu dos outros vai caindo antes do da Mercedes. Então, é isso, por hoje, acho que é isso. Amanhã temos uma corrida que pode ser emocionante. A pista não é, né? A pista não costuma proporcionar corridas muito emocionantes, mas a gente sempre tem esperança que os pilotos consigam fazer algumas coisas diferentes, estratégias diferentes, tocadas diferentes, que possam nos dar mais emoção. Tá? Bom sábado, a gente se vê amanhã, não esquece do meu joinha aí, quanto mais joinha a gente tiver, mais o vídeo sobe, tá bom? E manda para os seus amigos também. Um abração, vejo vocês amanhã, tchau. 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 Tchau.